Olha, se você está na fila do plano de expansão do ABCD e se inscreveu entre os anos de 94 e 95, temos informações importantes pra você. Não é verdade, Zé Ivo? Venha montar o telefone que temos orientações muito boas pra lidar. Então, você quer negociar a sua linha de expansão, aquela inscrição que você fez, em Mauá, Ribeirão Pires, né? Todo o ABCD. É, você negocia? Com certeza você recebe na hora, no ato de pagamento da TVC. Você paga a vista? A vista, mediante toda a documentação. Então vem em casa aí, Ivo. Vamos lá. Bom, o preço de aluguel de um telefone aqui na região é mais ou menos por quanto? Em torno de 120, 130, até 140 reais. Quem aluga paga isso? Com certeza. Você vai comprar a sua própria linha telefônica pagando o preço de aluguel. Você fala, ah, aí tem coisa. Não, vamos explicar. Faz um plano especial. Linhas residenciais Santo André, Campeste, bairro Santa Terezinha, Utinga, Camilopes. Uma entrada no ato, já pedimos a instalação imediata, tá? De 350 reais. Mas, Fernando, faz mais barato. Tá, 340 reais. É bom. A segunda parte da entrada, dia 20 de dezembro, 13º, também 340 reais. Só em dezembro? Só em dezembro você tem uma correção. Se der problema, refinanciamos também lá, sem problema. E a mensal? Você tem 24 de 140 por mês fixa. 140 por mês. 30 dias após o pedido de instalação. É o preço de aluguel que você vai estar comprando em sua trabalha. Com certeza é seu para sempre. É um bom negócio. Então, você mora nesses bairros aqui, quer ficar livre de um telefone assim, ó? Que você fica, alô, alô, e nada. Gente, compra a sua própria linha telefônica, se livra do aluguel, vai ter um atendimento campeão, qualidade aqui da Montiel. De segunda a sexta, das 8h às 17h30, no sábado até meio-dia. Tem na Avenida Portugal 387, ao lado da CTBC, né? Qual que é o telefone? 7159000. E tem também em São Bernardo do Campo, na Rua Rio Branco 457, na Praça da Matriz. Qual que é o telefone? 458-4000. Montiel Telefônica, 30 anos no ABCD. Venha! Correndo!